Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, como você está? Você está bem? Comigo, graças a Deus, está tudo jóia aí, galera. Voltamos com Assassin's Creed Valhalla, com a DLC Dawn of Ragnarok e nesse vídeo eu quero mostrar como que vocês vão conseguir essa lindeza aqui, mano, essa montaria única da DLC, né? Na qual a gente já mostrou em vídeos anteriores, mas agora é legal fazer um vídeo também mostrando como que a galera que está com a DLC vai conseguir, porque não fica explícito, tá ligado? Então, para você não precisar rodar o mapa inteiro, eu vou estar explicando para vocês aqui certinho o caminho onde vocês devem ir. Mas antes, já deixa aquele like desossador, velho. Já chega a meter os dois pés mesmo no botão, que ajuda muito o trabalho que eu faço aqui, tá? Se você deixar o like agora, o YouTube já entende que é um bom conteúdo e vai divulgando organicamente, pessoal. Dá essa força. Se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, vai ser um prazer enorme ter você com a gente. Se inscreva! Bom, pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui com o meu Javi, meu Odin, coisa linda. Olha, rapaz, essa armadura é bonita demais. Se você não pegou ainda, ela é única no jogo. Dá uma olhada no cardzinho que está passando. Vale a pena demais. Vale a pena demais. Bom, pessoal, esse nosso garotão, o Javali, nós vamos pegar em um mistério do mundo. Vocês podem ver ali embaixo, no canto inferior direito, que nós temos ali riquezas, mistérios, artefatos. Os mistérios são os pontinhos azuis. Estão vendo aqui? São esses pontinhos azuis. E esse aqui, ó, bem... tem opala aqui, mas tem um mistériozinho aqui também, ó. É bem aqui que nós vamos encontrar o nosso Javali. Então, vamos lá. Bora fazer o mistério aí. É uma missão, né, que nos vai dar acesso a ele. Cara, olha lá. Olha lá. Olha lá. Pronto, Colemburst. Vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem. Eu estou aqui agora e preciso de sua ajuda. Se você puder matá-los, pegue o amigo. Eu sou seu mestre agora. Tá aí, galera. O Gurling Boost agora é a nossa nova montaria, velho. Olha que irado. Sério. Na moral, muito, muito, muito bravo. Muito bonito, né? É bem simples, vocês viram. Não tem segredo. Vocês podem combater o cara? Vocês podem combater o cara. Mas se vocês chegarem na Mocó do jeito que eu fiz ali, ó. É de boa, mano. É de boa, é de boa. Não tem erro. E, ó, o bichão é brabo, mano. Ah, da hora demais, mano. Da hora demais. Bom, pessoal. É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, né? Bem de boa, né? Bem simples conseguir a montaria. Qualquer dúvida que vocês tiverem no jogo. Se vocês quiserem que eu fale, né? Explique alguma coisa que não ficou bem claro e tal. Comentem aí. Me procurem nas redes sociais também. Coloquem lá nos comentários das postagens. Vai ser um prazer poder fazer mais e mais conteúdos pra vocês focados no game, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.